Boa tarde, Quentuano Turma 502, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Hoje, dia 15 do 5, 2020, sexta-feira, nós vamos iniciar com expressões numéricas, primeira parte, página 107. Nós vamos resolver as expressões numéricas a partir de probleminhas. Vamos lá? Na página 107, diz assim, Sandra comprou três camisas, duas saias e um par de sapatos com os valores indicados a seguir. Ou seja, cada camisa, ela pagou R$ 95,00, cada saia R$ 70,00 e o par de sapatos R$ 125,00. Para determinar o total gasto por Sandra, vamos usar uma expressão numérica. Aí diz assim, a regrinha lado a lado. Primeiro, efetuamos as multiplicações e depois as adições. Então, ficou assim. Preço das camisas, três camisas vezes R$ 95,00. Mais duas saias, duas vezes R$ 70,00. E mais R$ 125,00, que é o preço do par de sapatos. Multipliquei três vezes R$ 95,00, achei R$ 285,00. Mais duas vezes R$ 70,00, eu achei R$ 140,00. Mais R$ 125,00, que é o par de sapatos. Somando R$ 285,00 mais R$ 140,00, eu achei R$ 425,00. Mais R$ 125,00, encontrei R$ 550,00. Portanto, Sandra gastou R$ 550,00. Agora, vamos resolver outra situação utilizando expressões numéricas. Observe o diálogo entre Márcia, Pedro e Clara. Diz assim, a Márcia, eu tenho 50 selos. O Pedro, eu tenho o dobro da quantidade de selos de Márcia, menos 30. E a Clara diz, eu tenho o triplo da quantidade de selos de vocês dois juntos. Então, na página 108, vamos lá. Para determinar a quantidade de selos de Clara, vamos utilizar uma expressão numérica. Aí, eu tenho assim, a quantidade de selos de Márcia, 50, mais a quantidade de selos de Pedro, que é duas vezes 50, menos 30, multiplicado vezes 3, que é a quantidade de Clara. Então, vamos lá. Primeiro, efetuamos as operações que estão dentro dos parênteses. Então, ficou assim. Calculando o valor dessa expressão, temos 50, mais duas vezes 50, menos 30, vezes 3. 50, mais duas vezes 50, dá 100, menos 30, vezes 3. 50 mais 100, dá 150, menos 30, vezes 3. 750 menos 30, dá 120. 120 vezes 3, dá 360. Portanto, Clara tem 360 selos. Em expressões numéricas, sem parênteses, que aparecem multiplicações, adições e subtrações, resolvemos primeiro as multiplicações e depois as adições e subtrações na ordem que elas aparecem. No caso em que aparecem parênteses, efetuamos primeiro as operações que estão dentro delas. Eu vou deixar para vocês as páginas 108 até a página 111 e faremos correção na próxima aula, tá bom? Ficamos por aqui. Vou deixar também um vídeo para que vocês tenham mais, assim, reforço de explicação da matéria. Até nosso próximo encontro. Um beijinho, um abraço, saudoso.